Oi, meu nome é Lene Gil, sou atriz, moro em Copo Grande, estou aqui como voluntária. Meu nome é Beatriz, eu sou moradora aqui de Santa Tereza. Então, meu nome é Ana, eu venho da Alemanha e aqui está assim, todo mundo em action, isso que eu gosto. Estou gostando muito, estou vendo o interesse dos moradores aqui em participar e assistir as palestras, enriquece cada vez mais a população aqui. Porque o Rio de Janeiro é isso, cara, é a cultura na rua, é a galera poder se encontrar, se entrosar em qualquer lugar, não ter diferença entre espaço. E me parece que o Rio é o lugar agora no Brasil onde mais tem esse tipo de clima, assim. Então, acho que a Flup é mais um, mais um grande encontro da cidade e com certeza uma grande declaração de amor. Rio, eu te amo! Rio, eu te amo! Rio, eu te amo! Aleman! Rio, eu te amo! Tá bom? Tchau! Tchau, tchau!